É por amar Que eu vou ao fim do mundo É por amar Que não paro um segundo Tão suízo de menino Não sei se foi destino Meu fruto Proibido Não sei se sou capaz De tirar-te de onde estás Tu estás tão escondido Eu sei que estou a errar Não consigo respirar O amor é mesmo assim Não sei qual é a missão Este beijo na minha mão Sem ter-te à pé de mim É por amar Que eu sou capaz de tudo É por amar Que eu até mudo É por amar Que eu vou ao fim do mundo É por amar Que não paro um segundo É por amar Que eu sou capaz de tudo É por amar Que eu até mudo É por amar Que eu vou ao fim do mundo É por amar É por amar Que eu não paro um segundo É por amar Que eu sou capaz de tudo É por amar Que eu sou capaz de tudo Quero mais Quero mais Eu quero é ser feliz E viver a vida inteira Essa paixão Quero mais Para sempre ser feliz Mas eu vou querer para mim Teu coração Tento encontrar esse amor Mas não tem jeito Pode estar longe de mim Mas no meu peito Ele está sempre comigo É meu desejo Mas eu já sinto Aquele beijo Quero ser uma mulher Linda e feliz Para subir muito mais Pelo que eu fiz Vai-me dar da sua mão Uma linda flor O tal beijinho E muito amor Quero mais Eu quero é ser feliz E viver a vida inteira Essa paixão Quero mais Para sempre ser feliz Mas eu vou querer para mim Teu coração Quero mais Eu quero é ser feliz E viver a vida inteira Essa paixão Quero mais Para sempre ser feliz Mas eu vou querer para mim Teu coração Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz E viver a vida inteira Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz Quando você маленьca Você vai é feliz